Boa noite pessoal, nesse vídeo eu vou abordar aqui um estudo do pêndulo. Eu tenho três tipos de pêndulos aqui. Tem um pêndulo de madeira, que é um pêndulo egípcio de madeira. Tem um pêndulo de cristal. E tem um pêndulo de pedra, né, dentro de uma pedra. Basicamente, qual que é a função do pêndulo? O pêndulo é usado como um instrumento de medição energética, né. Porque tudo que tem átomo, é matéria, ele está em processo de oscilação. Ele está oscilando. Se ele está oscilando, ele está emanando energia. Porque tudo vibra, né. Pela... Além do hermetismo, né. Nada está parado, tudo vibra. Então, o pêndulo, ele não é nada mais nada menos que um medidor de radiações, de frequência, de vibrações. Que os átomos emanam. Que, por consequência, os materiais vão emanar e a matéria emana, né. Então, todos os corpos, eles emanam energia. Então, o pêndulo é um medidor. Ele é um medidor desses campos energéticos. Vou fazer um experimento aqui agora. E a ciência que estuda essas interações energéticas através do pêndulo chama radiestesia. Então, isso aqui não é magia, isso aqui não é espiritismo, isso aqui não é nada paranormal. É só um instrumento que mede energias. Porque basta você ter a ideia que se tudo é átomo, você é matéria, eu sou matéria, tudo que existe aqui é matéria. Tudo que tem aqui na Terra, tudo que está aqui embaixo é o que tem lá em cima. Tudo que está lá em cima tem aqui embaixo. Tudo é energia e tudo é matéria. O universo é energia. Entendeu? E esse pêndulo, nada mais nada menos, ele mede essas interações energéticas. Rodando no sentido horário ou anti-horário, mediante a consulta de um pensamento, né. Você manda um pensamento, faz uma pergunta e a resposta já vem numa oscilação horária ou anti-horária, vertical ou horizontal do pêndulo. Então, não é magia, não é nada místico. É um equipamento antigo, é um modo antigo de medir energia, campos de vibrações energéticas. Só isso. Muito usado na, em muitas escolas, né, filosóficas, né. Eu vou estar fazendo um experimento aqui, ó. Eu vou estar fazendo um experimento aqui, ó. Que você vai conseguir ver melhor. Bom, eu vou pedir pro pêndulo, e a mão tá, tá parada. Vou pedir para o pêndulo oscilar na vertical Oscila na vertical Pode notar que a minha mão está parada O pêndulo está oscilando na minha vertical Como eu estou paralelo ao quadro O pêndulo está oscilando na vertical Oscila na vertical Vou mandar parar Pare de oscilar Pare de oscilar Rode no sentido anti-horário Rode no sentido anti-horário O pêndulo está captando o meu pensamento Que é uma energia, uma onda Pensamento, uma forma de onda O pêndulo está rodando no sentido anti-horário Rode no sentido anti-horário Rode no sentido anti-horário Rode no sentido anti-horário Rode no sentido anti-horário O pêndulo vai ter que dar uma oscilação para não, ele vai vibrar no sentido, ele vai vibrar Paralelo ao quadro, 2 mais 1 é igual a 5, para não, oscila na vertical paralelo ao quadro 2 mais 1 é igual a 5, o pêndulo já está nos mostrando que não Fica a pergunta lá, se 2 mais 1 é 5, para ele oscilar verticalmente para frente, paralelo ao quadro Não, ele falou que não, a resposta não Para, para de oscilar, o pêndulo está nos mostrando 2 mais 1 é 5 2 mais 1 é 5, é igual a 5, não A resposta do pêndulo diz que não Eu vou colocar a sentença correta 2 mais 1 é 3 Se 2 mais 1 é 3 2 mais 1 Rode no sentido horário Se 2 mais 1 é 3 Rode com força no sentido horário Tocar a mão parada O pêndulo já me deu a resposta que sim, realmente 2 mais 1 é 3 Está rodando bem forte 2 mais 1 é 3 Bem afirmativo, né 2 mais 1 é 3 O pêndulo está rodando no sentido horário Pare de rodar Aí Rode no sentido horário Se 3 Se 2 mais 1 é 3 Rode no sentido horário O pêndulo de novo está rodando Afirmando que esse pensamento, que essa ideia é verdadeira Então isso é interação energética Pare de oscilar Pare de oscilar Pare O pêndulo está parando Com esse experimento de radiestesia está provado que um pensamento é uma onda de energia Tanto o pensamento bom ou o pensamento negativo vai atrair aquilo que você está pensando Com um pêndulo Foi capaz de medir, de mensurar essa energia do pensamento Que é uma onda Pensamento é uma onda É uma energia, uma forma de energia Tá pessoal Isso aqui é só mais um experimento Para provar Que a gente é energia pura E que está na hora de a gente expandir a mente Para outras realidades Ter uma mente mais livre E abrir a mente para uma próxima realidade Para realidades mais Verdadeiras Talvez Pergunte-se a si mesmo Conheça-te a ti E conhecerás a verdade E o universo Cristo Que era iluminado Já falava isso Quer que conhecesse a verdade Conhecesse a ti mesmo Então tudo que você ouvir Tenta questionar Perguntar os origens Por que de tudo Porque tudo aqui é energia O que é aqui embaixo É lá em cima O que é lá em cima É aqui embaixo Obrigado Vitória e glória Paz